Música Gabriela Moraes, bacharela egressa do curso de letras e editora, retornou ao Cefete com o tema Tornar-se editora, formação e iniciação profissional. Ela contou um pouco sobre sua trajetória profissional e trouxe um panorama do mercado editorial para estudantes do curso de letras e tecnologias de edição, abordando aspectos como o papel do editor na publicação de livros e os desafios da área. Gabriela tirou dúvidas do público sobre edição, diagramação, relação autor-editor, entre outros assuntos relevantes para quem quer começar na profissão. Música